Pega, pega, pega. E o Lula foi o último? Juntou 250 pessoas nos Estados Unidos nesse negócio. Nossa, acredito. Eu sozinha receberia 358 milhões. Eu, só eu. O Lula ia assim na casa de... Eu tenho uma planilha de 2 a 3 bilhões. Tem todo mundo assinar, assinatura de todo mundo lá do Lula. O meu contrato, meu contrato, está lá 250 pessoas. Vem a primeira cadeia, que é a primeira fase. O que que isso tem aqui como investimento? Uma quadrilha. É uma quadrilha. Uma quadrilha mesmo. É uma quadrilha. Aí ela foi pegando, pegando, pegando. Não, eu comecei um negócio pequeno. Eles que inflaram. O meu negócio era pequeno. Eu não ia passar de um tri. O meu negócio. Eles inflaram. Aí passaram para oito. Aí foi na época que... Era quando eu trouxe esse dinheiro? No dia 20 de dezembro de 2008. Ela comprou um carro adiantado de cento e poucos mil. Ela comprou uma Rave. Comprou uma Rave em quatro. 114 mil reais. Faturou, porque o dinheiro ia cair na mesma terça. Eu ia lá na quarta pagar e retirar lá na quinta. Eles faturaram na segunda-feira o carro. Eu vendi um carro meu para pagar o ICMS. Porque eu não pude ir lá pagar o carro. Eu não sei, né? Não, o Lula ia receber quanto? Aí, então, o Lula era na faixa de dois a três trilhões. Eu tenho que olhar para ele a direita. Eu, minha ideia, ia receber uma grana violenta, uma hantega. Então, assim, é... Até a Scarfa estava nessa porra? O Scarfa também estava. O Scarfa é o piorzinho de todos. Só vem a máfia de trás. Então, aí... Então, é só nós que é direito, hein, cara? Aí, quando falou assim, a Dilma vai atrapalhar a nós. Não, atrapalha, não, não sei o quê e tal. Aí, não assinaram para cair o dinheiro no dia 20. Então, ficou para dia 5 de janeiro. Aí, mudou o chefe da Casa Civil, que já tinha assinado na AQ, aí teve que fazer tudo de novo. Aí, a Dilma falou que só assinava se ela recebesse 25% dos 8 trilhões. Não era só do comissionamento. Aí, ia ficar inviável o investimento que vinha para o Brasil. Saia no jornal, no Estadão... É, vinha como investimento normal, Beto. É um investimento normal. É que o olho foi muito grande e as pessoas começaram a inflar muito a situação. O tamanho, cada um pega 200 para o outro, 100 milhões. Então, assim, eu receber os 358 milhões era um pouquinho diante dos outros. Quem começou o negócio foi eu, não foi eles. É que eles começaram visão... O seu olho, a galera recebe 300 milhões. Só porque ele estava junto comigo. Lá no... O Hermes. O da Infraero lá, que falou que você abria a boca, mas podia Infraero. Vou falar pra vocês, nós tivemos uma reunião e o Lula estava, sabe onde, com nós? Na Praia Grande. É, ele tem apartamento nosso aqui. É, na Praia Grande? O Lulinha tem apartamento nosso. Mas o Lula foi? O Lulinha não vai para o Guarujá. O Lulinha fica na Praia Grande. Lula, Meirelles, Mãeira... Sabia? Estava tudo lá, esse carro. O Lulinha tinha um milhão dele lá, o Lulinha. Ih, é conhecido lá, meu. Você faz o que lhe dá, né? E aí, é conhecido lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri